Música Fala rapaziada, tudo certo? JV para mais um pra jogo aqui no canal do JV Tamo junto família, é nós da Biqueira ativo, São Paulo Santos sempre paisa É isso mesmo paisa, e hoje para mais um jogo Mais um pra jogo aqui no canal do JV Paisa, se você puder deixar o like tio Eu agradeço da quebrada, tio Santos Tamo junto sempre, interior, é nós sempre Valeu rapaziadinha Então assim, quem puder seguir também o irmão Neto lá Ele que vai ser o participante de hoje Torcedor do Santos, com participação nesse pré-jogo Neto, Tamo junto sempre, irmão Página Santos Futebol Clube Aqui na descrição, quem puder Seguir lá, o moleque dá uma força pra ele Eu agradeço, e bora falar agora Desse provável time do Bascão Escatística e muito mais E ele vai falar também do Santos Santos Não tem jeito rapaziadinho Rapaziada, vamos então A partida vai ser as 4 horas No estádio de São Januário Provavelmente, se não me engano A Globo que vai transmitir Essa partida É complicado O juiz vai ser o Ricardo Marques Aquele careca Não vou nem zoar ele não Porque senão os caras vão querer me dar ban E o VAR vai ser o Igor Benevenuto É, cara Aquele de olhinho e verdinho Tão baixinho, então O abusado, então Ele que vai ser aí o VAR E bem provável que deve roubar o Vasco Na cara de pau Provavelmente O provável time do Vasco, rapaziada Deve ser esse daqui É, cara Quase nada Fernando Miguel no gol Léo Matos na direita A zaga do Vasco deve ser O Jadson e o Castan O Henrique na esquerda O meio campo do Vasco Provavelmente Andrei Marco Júnior E Benite E o ataque do Vasco Deve ser Vinícius Paiva Gustavo Torres E Germancano Isso mesmo Esse daí é o time Né Esse é o provável time Do Vasco Aí da sofrência Podemos dizer Né O Vasco que vem sofrendo muito Cara, vale ressaltar O Vasco está em 17º Se o Vasco ganhar O Vasco vai para 28º Do mesmo jeito Se eu me engano O Vasco continua na zona Mas fica colado Com aquela turminha De esporte Bahia Se eu me engano Atlético Goianiense Eu acho que o Portereza também Então assim Se o Vasco ganhar O Vasco cola com essa turminha Do 16º 15º 14º E 13º O Vasco fica coladinho Com a turminha Mas por isso O Vasco tem que ganhar Esse jogo E também o outro jogo Então assim Cara O Vasco vai ter que embalar Vai ter que treinar muito Para poder ganhar essa partida É um jogo muito difícil O Santos Vende uma goleada na Vila Por 4 a 1 Em cima do Grêmio Que muitos falam que é o melhor Estilo de jogo do Brasil Sei não Renato Sei não hein Então assim Cara Temos que ter muito cuidado Marinho Falaram que ele foi punido Depois falou que ele não teve mais O bagulho suspensivo lá Parece que não deu mais A suspensão para ele Falou que ele está apto Falou que ele não está Não estou entendendo mais nada Se o Marinho vai ou não vai Não sei Mas Ele é dúvida sim Para a partida O Marinho O Soteudo não joga Por conta de uma lesão O Neto Vai até falar isso daí Para você direitinho O motivo E tudo Então assim O Santos Cara Vem embalado Eu entendo Algumas peças Não devem jogar Mas cara Independente de qualquer time Se for No mínimo No mínimo 90% Do tipo lá Dos caras Cara Isso já é ruim Para o Vasco Porque primeiro O Santos Vem embalado O Santos É um time muito qualificado Os caras sabem jogar Tic tac Passa certinho Ah Por volante Toma Faz o giro Olhou Jingou Mano Certinho O Vasco não sabe O Vasco não tem isso E mente Os jogadores do Vasco não É tudo afobado Vou passar de um de dois Ele não tem mentalidade Ele não sabe jogar Com união O Santos não O Santos é união Pura meu irmão O que o Cuca Tá fazendo nesse time É impressionante É o que o Luxemburgo Fez ano passado O que o Cuca Tá fazendo no time Do Santos Esse ano É o que o Luxemburgo Fez no Vasco Ano passado Surpreendendo o geral Ressuscitando o jogador Colocando o jogador Em alto nível Então assim Sensacional O projeto do Cuca Então rapaziada Esse daí é mais um Pré jogo Para vocês aqui no canal Quem puder deixar o like Se inscrever E compartilhar Cara Eu agradeço Vamos fazer o canal Chegar aí na meta Por favor Rapaziadinha De pô Vou falar aqui A meta aqui Na moral 10.300 inscritos Ainda nesse mês De dezembro Valeu Desculpa A qualquer barulho O meu sobrinho Que é insuportável Que ele é muito chato Insuportável mesmo Chatinho pra caraca E tamo junto Sempre rapaziada Rapaziada Meu palpite É meu palpite Até esqueci né Cara Meu palpite O Vasco Faz nós sofrer Mas sendo sincero Aqui Eu vou ser bem sincero Empate Acho que esse jogo Vai ser um jogo de empate O time do Vasco Também tá muito ruim Vale ressaltar também Que o Benítez Ele sentiu dores na coxa Então ele é dúvida Pra uma partida Se o Benítez não jogar Aí meu irmão Deve ser provavelmente O Pikachu no meio campo Tá bom Então meu palpite Provavelmente Eu acho que vai ser Um a um Um a um Ou dois a dois Esse é meu palpite Mais que eu sei Pra vencer aí Eu sei que vai ter Muita gente me criticando Ah esse youtuber João Vitor Ele é muito pessimista Não é questão de ser Pessimista não É porque eu não aguento mais Eu não aguento mais De ficar dando palpite E o Vasco Toma agulhada Nós falamos que é 2x1 2x0 3x1 tal O Vasco toma agulhada E passa vergonha Nacional todo jogo Então assim Vamos parar com essa palhaçada Vamos parar de ficar Babando ovo Valeu Vamos ser mais sinceros Do que ficar babando ovo De jogador e treinador Valeu E vale ressaltar também Que essa partida aí Cara vai definir O futuro do Sapinto Se ele perder É demitido na hora Se empatar Também pode ser demitido Do mesmo jeito Se o Vasco continuar na zona E se o Vasco ganhar Pode dar até um alívio Aí nele aí Mas vai depender de tudo também Porque a política do Vasco Tá pegando fogo Amigos do João Vitor Vasco da Gama No YouTube Eu sou Neto Dono da página do Santos No Instagram Arroba SFC Elvinegro Praiano E eu vim trazer os bastidores Do Peixe Pra esse jogão Pelo Campeonato Brasileiro Domingo Em São Januário Às 4 horas da tarde O Peixe Vem de uma vitória espetacular Na Libertadores Onde bateu um dos candidatos Do título O Grêmio Por 4x1 Na Vila Belmiro O Peixe Que fez um jogo Sem erros na Vila E agora Já muda a chavinha E pensa no Vasco E eu tô aqui Com a minha colinha Com a provável escalação Do Peixe Pra esse jogo O técnico Kuk Já esboçou Uma provável escalação Mas a escalação Só deve ser definida Hoje Depois do último treino Onde o time Encerra a preparação Pra enfrentar o Vasco A provável escalação É John no gol Mattson Veríssimo Luiz Felipe Ou Laércio Que fez gol no Grêmio Felipe Jonathan Alisson Diego Pituca E Sandri No meio campo Lucas Braga Caio Jorge Que também fez gol no Grêmio Arthur Gomes Ou Marinho Que também fez gol Na equipe gaúcha Não tem muitas mudanças Em relação ao time Que enfrentou o Grêmio Tem a volta Do Diego Pituca Que tava suspenso Porque foi expulso No primeiro jogo Então o Pituca Não deve poupar jogadores Deve vir aí Com a força máxima Do Peixe Querendo se firmar No G6 do campeonato Agora eu vou contar Pra vocês Como funciona O esquema tático Do Peixe É um esquema Simples Que foi aplicado Contra o Grêmio Não conseguimos aplicar Contra o Flamengo Na última rodada Quando perdemos 4 a 1 Com o time em reserva Mas a ideia de jogo Foi basicamente a mesma Quase deu certo O Santos quase saiu na frente Dos oportunidades Bola na trave Defesa do Diego Alves Mas o foco agora Que é no Vasco O Peixe com a bola Ele tenta trabalhar ela No jogo de ida Das quartas de final Contra o Grêmio O Santos não conseguiu Pra frente Voltava Sem medo de voltar Sem se arriscar Mas aqui no Brasileiro Eu acho que possa ser diferente Porque não é mata-mata Você pode ter a chance De se recuperar Mas o Peixe Joga mais ou menos assim Quando está sem a bola Faz uma pressão absurda Pra recuperá-la A prova disso Foi o gol Com 10 segundos Contra o Grêmio Onde o Grêmio Sai jogando E o Santos Já sobe a marcação Caio Jorge Consegue ser muito feliz Ali E faz um gol ali Com 10 segundos Que foi fundamental Pra classificação do Peixe Sem a bola O Santos faz tudo Pra ter ela E com a bola O Peixe trabalha Pelo menos É o que tem acontecido Nos últimos jogos Agora eu vou falar Sobre dois possíveis Desfalques Pro Peixe Pro jogo contra o Vasco Um deles Já é 100% de certeza Que é o venezuelano Soteudo Que testou positivo Pra Covid-19 Hora antes Do primeiro jogo Contra o Grêmio Pelas quartas de final Da Libertadores O Santos jogou O jogo de ida Em Porto Alegre Ficou 1 a 1 E o jogo de volta Na Vila Onde foi 4 a 1 Pro Santos Sem o Soteudo O Santos conseguiu se virar Sem o Soteudo E o Lucas Braga Que é o que está Substituindo ele Tem jogado bem Feito velocidade Inclusive deu um passe Pro Marinho Que agora eu vou falar dele Pra fazer o segundo gol Contra o Grêmio Quarta-feira Na Vila Belmiro O Marinho Não está sentindo nada É... Na... Pelo jogo contra o Grêmio Ele saiu sentindo Mas não é nada grave Amém O Cuca Eu acredito que o Cuca Vai começar com o Marinho No banco Igual aconteceu Contra o Atlético Paranaense Onde Pra poupar Pra Libertadores Só que aqui Seria um descanso Da Libertadores E creio eu Que o Marinho Vai começar no banco E se o Santos Precisar dele Ao decorrer do jogo Que eu creio Que possa vir a acontecer Ele bota o Marinho Assim como aconteceu Na derrota Para o Atlético Paranaense Por 1 a 0 Agora Agora meu palpite Pra esse jogão de bola Em São Januário Amanhã Às 4 horas Eu sou Santista Eu acho que dá 2x1 Peixe Com dois gols do Caio Jorge E o gol do Vasco Marcado por Gê Mancano Abraço aí Foi uma honra participar do vídeo Tamo junto De João Vito